Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall além desses três patetas aí é que ficaram o tempo todo na blusinha na Copa do Mundo aí comentando sobre o Brasil falando criticando tá tem três patetas e mais milhões e milhões de patetas né que assistiram de camarote a derrota de 71 para o Brasil sim que para mim foi uma vergonha nacional não não foi comprado nada foi vergonha é claro gente olha eu tô com 44 anos de idade vou fazer 45 agora dia 19 de julho eu nunca vi na minha vida uma derrota tão vergonhosa com essa do Brasil uma que o Santos ganhou de 10 a 0 na moça não conta eu digo assim em Copa do Mundo nunca vi em Copas do Mundo o Brasil perder em Copas do Mundo eu nunca vi em Copas do Mundo o Brasil perder de 7 a 1 Felipão você é a vergonha do Brasil e fizeram esses três coitados trabalhadores né o Casagrande o Galvão Bueno e o Ronaldinho de patetas né aí ó então até essa foto tá no Facebook tá só pegar no Facebook é uma montagem mais ou menos a vontade tá meio mal feito não foi que fiz a montagem foi alguém do Facebook não sei quem foi mas tá valendo tá então eu fiz muito questão de colocar essa foto né aí os três patetas né o Casagrande o Galvão Bueno com uma gracinha de cabelo na é que bonitinho e o Ronaldo né o nosso de hora de hoje os dentões aí como gracinha também já essa testona bom é isso aí Brasil perde de 7 ou para Alemanha tá para infelicidade dos Brasileiros bom é o seguinte para mim para mim eu ia ficar triste entendeu com a derrota do Brasil sabe como se o jogo fosse um domingo eu ia ficar triste com essa derrota do Brasil se o jogo fosse na segunda que vem é sabe por quê que eu ia ter que trabalhar já tem folga até agora eu tava trouxeira para o Brasil ganhar só para fogar em casa só ficar em casa para assistir o jogo não pelo jogo mas pela folga descansar um dia do trabalho é uma maravilha gente tá bom é isso aí ó bom tá aqui a minha opinião Brasil foi péssimo esse jogo vai ficar para a história tá o Brasil virou motivo de piada e todo mundo nós brasileiros viramos brasileiros viramos piadas não os palhaços nos patetes né blusinha sim bom quer falar alguma coisa blusinha o que eu quero falar o que eu quero falar quer falar mais alguma coisa não então por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do background e aos três patetes aí até mais mais cobertor aí tá